Aí, eu tava na loja todo marrento e chegou uma mulher com um menino catarrento Boa tarde, sabido, esse bicho aqui morreu, trouxe pra você olhar e ver o que aconteceu Vai, Júnior, conti o que me contou, que tu estava jogando e ele se apagou Tava jogando CS porque lá eu sou o rei, quando o bicho apagou Eu pensei, eu se lasquei, pode ficar sossegado que eu vou dar uma olhada Hum, deu alguma coisa errada, Júnior, me explique o que diabo foi isso É melhor me convencer, eu lhe jogo do precipício Não, mãe, é Cristiano Ronaldo, tipo uma pegadinha com esse gime do alto Júnior, você vai levar lapada, tenha calma minha amiga, que vou dar uma olhada É sim, é o CR7 e eles fazem muito isso, pegadinha dos moleque, pois então tá bom Eu nunca duvidei, o menino é um santo, nem sei porque perguntei Ei, nerd, valeu pela salvada, se manhã descobri se eu levava uma lapada na hora Meu mano, tô aqui pra ajudar, mas tem uma coisa que preciso perguntar Nesse site tem tanta opção, por que peste tu foi ver esses vídeos de anão? Eita, nerd, digo o que aconteceu, é que eles são pequenos do mesmo tamanho que eu É, pior que faz sentido, eu vou dar uma olhada, tu pode deixar comigo, aí eu abri Pra ver o que deu errado e o diagnóstico Salve pro réu do MC